Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de dança. Hoje a gente vai falar do chachado, uma dança popular brasileira e folclórica. A origem do chachado se deu em 1920, mais ou menos nesse período, e tem muitas controvérsias. Tem histórias que dizem que veio lá de Portugal, de algumas origens de Portugal, outras indígenas e outras que surgiu em Pernambuco, lá no Pajéu e Mocható. Tem muitas histórias. Outras dizem que o chachado veio do chachá, trabalho de alguns agricultores rurais, que aí é a forma de chachá, é para quem planta milho e feijão. Então, com o trabalho da enxada, você junta a terra no pé do feijão ou do milho. É a forma de chachá, isso se chama chachá, juntar. Fazer esse colhimento do feijão é batendo no feijão. E aí se chama chachá, a maneira de cultivar. Também, quem tomou conta desse chachado foi os cangaceiros. É, eles adoravam dançar chachado. E aí, normalmente eles dançavam chachado para comemorar alguma vitória, para insinuar alguns dos seus oponentes. Então, de qualquer forma, eles estavam cantando, puxando o verso, ou dançando chachado. A palavra chachado vem da onomatopéia chiado, o barulho que as alprecatas fazem quando entram em contato com o chão. E aí a gente vai falar um pouquinho da dança chachado. A dança chachado não se tornou uma dança de salão em si, porque não tinha figura feminina para acompanhar. Era uma dança totalmente masculina. E aí eles pegavam seu rifle para fazer sua dama. Eles faziam de conta que seu rifle, os cangaceiros nesse caso, faziam de conta que o seu rifle era sua dama. Então, eles dançavam, normalmente com o pé, ritmando a batida do seu verso ou da sua música. E aí, com a entrada de Maria Bonita, dez anos após, em 1930, em torno disso, aí apareceu a figura feminina no cangaço. Quem liderava o grupo que Maria Bonita participava era Lampião, figura importante também para o cangaço. E aí, lá em Vila Bela, conhecida hoje como Serra Talhada, o bando de Lampião ficou conhecido. E até hoje, se dança Lampião e Maria Bonita, grupos do cangaço. Certo, gente? E aí eles dançavam chachado. Como era essa dança? Normalmente, eles dançavam em filas indianas. O primeiro do bando puxava o resto do bando, cantando uma toada, versos, e os outros que estavam atrás respondendo. Normalmente, essa pisada era para marcar a dança. Ele sempre batia ou com o pé ou com o cabo do rifle no chão para marcar essa dança. E aí, se tornou originalmente o chachado apisada, o marcado do chachá. Com o barulho da sandália, se tornou originalmente o chachá. Suas variações. Alguns grupos, como eu disse, alguns dançavam em filas indianas. Outros, ao passar do tempo, já dançavam um de frente para o outro. Já teve algumas variações. E com a entrada de Maria Bonita, se tornou pares em alguns lugares. A gente já vê apresentações com o homem e a mulher dançando chachá. Suas vestimentas são de couro, ou em tons marrões, de cocaquim. Eles normalmente usam apetrechos como rifle, cartucheiras, bolsas, cabaças para carregar água. Enfim, chapéu. E aí, eles dançam assim mesmo. Todos, com os apetrechos, dançam dessa forma. Seu ritmo. O ritmo, ele derivou um pouco do baião. O baião, e aí ele tornou também conhecido em vários lugares, em TV, rádios, através do nosso rei do baião, que foi Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga veio para mostrar para o Brasil e para o mundo o chachá, assim também como o baião. Por isso que ele se tornou o rei do baião. Como o chachá tem essa influência do baião, então ele se tornou bastante conhecido. Foi Luiz Gonzaga que levou o chachá para os teatros, apresentações, TV, rádio, em todo o Brasil. Como eu já falei, o chachá se dança, perdão, chachando, batendo o pé no chão, fazendo realmente esse barulho. E os instrumentos, normalmente, do chachá é uma sanfona, um tambores e uma gaita de beixo, normalmente. E aí, o chachá, originalmente, ele é acompanhado pela pisada, o barulho da pisada ou com o rifle, e toadas, só vocal, o original. Mas como ele tem influência do baião, então ele vai, às vezes, com esses instrumentos. O ar sanfona, os tambores e a gaita de beixo, certo? Bem, gente, já que a gente aprendeu um pouquinho sobre a história do chachado, a gente vai agora para a parte prática. Eu vou começar. Eu peguei um pedacinho de madeira aqui para me ajudar, como se fosse meu rifle, que faz parte também. A gente vai começar com o passo básico, esse. Um, dois, três, quatro. E depois, saltando para trás. A gente vai levantar a mão e saltar para trás. Um, dois, três, quatro, certo? E a gente vai saltar para o lado agora. E um, voltou, e dois, voltou, e três, voltou, e quatro, certo? Vou botar do início agora. Novamente. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Saltou para o lado. Um, dois, três, quatro. Certo? Depois disso, a gente vai dar um giro. Girou. E vai chachar novamente. Um, dois. A gente vai contar seis na segunda vez. Três, quatro, cinco, seis. Foi para o lado. Um, dois, e parou. Vamos lá fazer com a música. Nossa senhora. Só tendo sido abençoada por meu padrinho, pade-se isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Pratiquem em casa e até a próxima. Tchau. Tchau.